Valdeni Barros, do PSOL, participa de panfletagem na Rua Grande e também grava programa de TV e rádio. Cláudia Duranze, do PSTU, tem participação de caminhada no João Paulo e do lançamento de candidatura de vereadora. Elisiane Gama, do PPS, grava programa eleitoral, tem também almoço com lideranças, caminhada no bairro da Coab, inauguração da Casa de Elisiane e reunião com lideranças. Eduardo Braide, do PMN, tem inauguração de comitê de candidato a vereador, participa de lançamento de candidatura de candidato e também de caminhada na Vila Isabel, no Itaquibacanga. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, realiza a caminhada no bairro de Fátima. Rose Salles, do PMB, tem corpo a corpo Tudo Rose na feira da Coab, participa de programa de TV local, tem corpo a corpo Tudo Rose no bairro Nova Vida e também tem participação na posse do Sem Magem na Igreja Cristo para Todos. O Eliton, do PP, tem caminhada no bairro João Paulo, reunião na comunidade Pissarra, caminhada no bairro São Cristóvão, participa de reunião no Parque Vitória e também reunião na Liberdade.